Aquário, bem-vindo ao seu horóscopo diário, se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém, uma vida equilibrada está ao seu alcance, pense antes de reagir as coisas, isso funciona, seu ponto de vista é a fonte, humor, sua capacidade de adaptação às mudanças vai lhe trazer sorte, esteja aberto para as diferentes opções que se apresentarem, amor, você conseguirá entender totalmente os motivos básicos de seu parceiro, essa nova visão de seu relacionamento lhe dará razão de ter insistido no momento certo, dinheiro, seu cérebro cada vez mais animado irá permitir que você imagine as possibilidades mais favoráveis para o seu progresso, trabalho, Um sentimento de satisfação faz com que você desacelere e retroceda, não hesite em manter um pouco de distância, tenha um bom dia Aquário, até amanhã!